Então eu só vou fazer a chamada dele. Pois não. Então na ação penal 506-3271-36, depoimento do Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho. A defesa pediu a palavra antes de começar o depoimento e eu passo o doutor então. A defesa orienta o acusado a responder perguntas apenas dos seus defensores. Ele acolheu a sugestão da defesa e assim pretende se conduzir a senhora. Sei. Não respondeu nenhuma pergunta então. Do juiz nem do Ministério Público. Do juiz nem do Ministério Público. Independente das demais defensores. Certo. Nesses casos, doutor, eu até permito, mas nesses casos daí eu tenho o costume de entender que eu faço as perguntas e ele se quiser, cada uma fica em silêncio. Certo? Eu acho que havia uma disposição no processo que impedia isso. Não sei se você se... As perguntas podem ser formuladas, né? Ele não precisa respondê-las. Normalmente, como foi o caso do Carlos Miranda, quando ele diz, olha, eu vou ficar em silêncio, eu não quero responder nada, eu normalmente não faço nenhuma pergunta. Mas se é só a defesa que eu pretendo perguntar e ele pretende responder só da defesa, eu acho que tanto o juiz do Ministério Público podem externar suas perguntas se assim entenderem. Para eu ficar sem resposta? Bem, doutor. É que senão essa postura, a meu ver, é um pouco lesiva ou contraditória, não é? Eu acho que não. Eu acho que o ato é exclusivamente de direito da defesa, de modo que, sendo esse o interesse da defesa técnica, a orientação ao próprio acusado, creio eu que se delongará uma audiência de necessariamente, se você resolver se conseguir a cada pergunta que não será respondida. Sério, deixa eu ver, o Ministério Público quer fazer as perguntas, mesmo ele não respondendo? Não, mas fácil você trazê-las aos autos e dizer que sim. Não, eu não vou fazer fazer. Está bem, vai consignar e não vai ser respondido a isso. É, vai ficar dessa forma. Está gravado, né? Está bom. Está bom. Muito rápido, doutor, perguntas muito rápidas do juízo, perfeito? Mas o Ministério Público podem ser mais longas. Não sei se ele entendeu, vou explicar a ele que o juízo e o procurador vão fazer perguntas, mas na verdade sabem que não haverá resposta a essas perguntas, ok? Certo. O senhor Sérgio Cabral, o senhor já ouviu, mas eu vou fazer a advertência formal do senhor. O senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito ao silêncio. Se o senhor exercitar esse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Certo? Certo. No entanto, essa é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Se o senhor escolher falar, tudo o que o senhor falar vai ser utilizado para fim de julgamento. Perfeito. Embora houver essa conversa inicial, também eu vou esclarecer ao senhor que o seu direito ao silêncio envolve tanto o senhor não responder nada, como o senhor responder algumas perguntas e outras não. Isso fica ao seu critério. Certo? Sim, senhor. Tá? Em que pese a posição do advogado, eu vou ser muito breve em algumas questões. Eu acho que eu tenho que fazê-las, certo? O senhor fica à vontade para respondê-las ou não. Perfeito. E, normalmente, segue-se a orientação do defensor, para ser muito sincero ao senhor. Essa acusação, e vou ser muito direto, essa acusação, parte dela envolve uma afirmação que o senhor teria recebido vantagem indevida da empreiteira Andrade Gutierrez em decorrência de um contrato da Petrobras com o Comperch e com a quiescência do senhor Paulo Roberto Costa. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? O senhor escolha se o senhor responde ou não. Não é verdade. Não é verdade. O senhor conheceu pessoalmente essas pessoas, esses executivos da Andrade Gutierrez? Desculpa, a defesa está querendo que eu mantenha o silêncio e responda só aos... Essa seria a nossa melhor orientação. Desculpa, doutor. O senhor conheceu pessoalmente esses executivos? O senhor fica à vontade para seguir a orientação da sua defesa, não é? Como o senhor... Não tem nenhuma pressão aqui para o senhor responder essas questões, certo? Prefere não responder? Certo. A acusação também aqui, o senhor Sérgio Cabral, ela faz referência a diversas aquisições de bens que o senhor, a sua esposa, teria realizado e, segundo a acusação, são diversas aquisições em espécie, especialmente aquisições feitas através de depósitos em espécie fracionados. O senhor gostaria de explicar isso, de fornecer alguma explicação a esse respeito? Não, o silêncio, o senhor tem que dizer que não responde. Não, não responde, tá. O silêncio também não é literal. Não é literal. Desculpa, não trouxe. Não, é brincar de vaca amarela aqui, tá. Perfeito. Parte da acusação, há uma referência aqui nos fatos... Fato 11, fato 12, fato 13, fato 14, fato 15, fato 16 e fato 17. Há diversas aquisições de roupas, por exemplo, dentro daquelas aquisições de espécie que eu falei para o senhor, eu vou ficar apenas nessa, já que o senhor adiantou que não pretende responder. Diversas aquisições de roupas, por exemplo, o senhor teria gasto cerca de 282 mil reais em roupas, né? Hermenegildo Zenga. Isso é entre 2011 e 2016. E o que é afirmado, pelo menos pelo Ministério Público, é que diversas dessas aquisições teriam ser feitas em espécie de uma forma fracionada. Por exemplo, aqui na folha 39 da denúncia, se tem a afirmação que, relativamente à aquisição de três notas fiscais aqui especificadas, teria sido pago em 6 de setembro de 2002, mediante um depósito de 9 mil reais, um depósito de 9 mil e 900, um depósito de 9 mil e 100, outro de 9 mil e 900, depois em 9 do sete, um de 9 mil e 900, em 10 do sete, um de 9 mil e 800, em 10 do sete, um de 9 mil e 900, em 10 do sete, um de 9 mil e 300, em 10 do sete, de mil reais. O senhor sabe me explicar esse perfil de pagamento? Isso se repete em vários fatos relacionados à denúncia. O Ministério Público chama isso de fracionamento, para não identificar essas transações. O senhor gostaria de dar alguma explicação? Eu vou dar uma explicação na pergunta dos meus advogados. Perfeito. Então, basicamente, são essas as questões. Teria outras, mas também não quero ser cansativo aqui. Faço ao Ministério Público. Senhora, eu gostaria de perguntar ao Sr. Sérgio Cabral se ele está repetido das condutas que cometeu. E eu vou responder as perguntas dos meus advogados. Sem mais perguntas. Certo. O dos demais defensores, ele pretende responder? Tem perguntas dos demais defensores? Então, dos defensores. Governador, boa tarde. Boa tarde. Nesse processo, o Ministério Público Federal acusa o senhor de receber propina da Andrade Gutierrez pela obra do Comperge e, posteriormente, usar esses recursos ilícitos para adquirir as mercadorias constantes da denúncia. Esses fatos são verdadeiros? Não são verdadeiros. Como se trata de Comperge, só para contextualizar, pode falar um pouco a respeito da relação do governo do Estado do Rio de Janeiro com a Petrobras? Olha, a relação do meu governo, que iniciou em janeiro de 2007 e foi até 3 de abril de 2014, foi uma relação muito difícil. Nós tivemos muitas lutas, muitos litígios entre o meu governo e a Petrobras. São fatos notórios. Nós, por exemplo, tínhamos questões na justiça por maiores receitas de pagamento de royalties e participação especial. Chegamos aí a um nível extremo no campo de Libra, por exemplo. No campo de Libra, a Petrobras pagou muito a menor do que nós achávamos que era de nosso direito. Pagamento de ICMS. Então, nós tivemos muitos embates com a Petrobras desde o início da nossa gestão. Houve muitas reuniões com o presidente Gabriele, com o diretor financeiro Barbassa, com a responsável pela área jurídica, a doutora Maria Alice. E nós nos posicionávamos muito contra essa postura da Petrobras. Isso se aguçou a partir de 2009, quando houve a proposta da legislação do pré-sal. Nós enxergamos ali um prejuízo incalculável com a nova legislação, primeiro para o Brasil, porque haveria um engessamento econômico do país gravíssimo. Prova disso é que, desde a promulgação da lei até hoje, só houve um leilão feito pela Agência Nacional de Petróleo com uma proposta apenas. E, para o Rio de Janeiro, as consequências eram dramáticas. Então, a nossa relação, a relação do meu governo com a Petrobras, sempre foi uma relação muito difícil, uma relação muito dura, por conta dessa luta por maiores receitas para o Estado. E, após 2009, foi notória a nossa participação em manifestações. Nós organizamos duas grandes manifestações, com mais de 100 mil pessoas nas ruas, contra essas decisões do governo federal, porque víamos ali um prejuízo gigantesco para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro. Essas interações institucionais entre o governo do senhor e a Petrobras, as suas relações eram com que diretores da companhia? Há diversos diretores, mas principalmente o presidente, o Almir Barbassa, que era o diretor financeiro, que tinha muitas reuniões com a Secretaria de Fazenda, com a questão de pagamento de tributos, eram sempre reuniões muito duras. Eu me lembro dessa senhora, a doutora Maria Alice, que era muito dura por parte da Petrobras conosco. E o diretor Paulo Roberto, em relação ao Comperge, por conta do investimento feito no Estado do Rio de Janeiro, e que eu tratava exatamente como todos os demais investimentos que eu trouxe para o Estado. Se a sua excelência, o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal pesquisarem, quer dizer, nós trouxemos para o Rio diversos investimentos de diversos segmentos econômicos. Então, nós trouxemos a Nissan, nós trouxemos a Peugeot-Stroen ampliada, a Volkswagen caminhões de ônibus, nós trouxemos a Proxon Gumball, nós trouxemos a Land Rover. Eu tratava o investimento do Comperge nessa mesma linha, quer dizer, qual é a necessidade de... Ah, não, é a acessibilidade. São questões ambientais, são questões tributárias. Da mesma forma que eu tratei os executivos dessas empresas nacionais ou multinacionais. Assim, citei algumas aqui, mas poderia citar diversas, porque no período do nosso governo nós alcançamos o menor nível de desemprego do Brasil, foi no Rio de Janeiro. Ah, mas assim, senhor Sérgio, também não é para questão de propaganda, é para responder até os termos da acusação. Indo aos termos da acusação, minha excelência. Indo diretamente aos termos da acusação, diz a acusação que a suposta propina da Andrade Gutierrez teria sido paga ao senhor, foi autorizada pelo ex-diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa. Afirmação da denúncia. O senhor pode detalhar, por favor, se o senhor conhece Paulo Roberto Costa, o senhor já disse rapidamente que sim, mas desde quando e qual é o seu relacionamento, ou qual era o seu relacionamento com ele, por favor? Absolutamente institucional. Jamais tratei de qualquer assunto de apoio à campanha, de recursos financeiros ao senhor Paulo Roberto. Jamais tratei disso. Jamais solicitei a ele qualquer tipo de apoio financeiro. O senhor Paulo Roberto eu conheci já dentro da diretoria de abastecimento, da Petrobras, e a minha relação com ele era pautada exatamente, exclusivamente pelos interesses do Estado nos investimentos feitos pela Petrobras no Estado do Rio de Janeiro. E o senhor já deu alguma espécie de apoio político ou de indicação ao senhor Paulo Roberto Costa? Nunca. Eu nunca indiquei um cargo no governo federal que dirá na Petrobras, onde a minha relação era extremamente polêmica e difícil por essas razões que eu já expus do posicionamento político nosso contra a lei do pré-sal, pelas cobranças que fazíamos de impostos devidos, de royalties, de participação especial. Nunca pedi, não há nenhuma ação minha feita para nomear ou manter o senhor Paulo Roberto na diretoria de abastecimento da Petrobras. Perfeitamente. Com relação aos executivos da Andrade Gutierrez, eu vou perguntar o seu conhecimento, desde quando e qual a relação que o senhor teve com eles. em primeiro lugar, com o Rogério Nora. O senhor conhece o Rogério Nora, desde quando e qual a relação com ele? Conheço, conheci o Rogério Nora, possivelmente na década de 90, meados para o final da década de 90, quando eu ainda era presidente da Assembleia. Certamente é o executivo da Andrade que eu conheço há mais tempo, junto com o proprietário Sérgio Andrade da empresa. Mas sempre relações institucionais. Jamais solicitei ao senhor Rogério Andrade qualquer tipo de apoio vinculado a Comperge, a Paulo Roberto. Essa conversa nunca existiu. Mas o senhor chegou a tratar do assunto Comperge com o senhor Rogério Nora? Jamais. Jamais eu tratei esse assunto com o Rogério Nora. Delegou algum membro do seu governo que o fizesse? Não. E com relação a Alberto Quintaz, qual a sua relação com ele? Conheci o senhor Alberto Quintaz na Andrade Gutierrez, já no meu governo, como um representante da empresa. Então, nessas circunstâncias. Tratou de Comperge algum assunto? Tratei de Comperge? Jamais tratei de Comperge com qualquer executivo da Andrade Gutierrez, seja com o Rogério Nora ou com o Alberto Quintaz, ou qualquer outro. Ou com o Sérgio Andrade, com qualquer um. Clóvis Primo. Olha aí, doutor, quando eu vi, até me surpreendi, porque eu sinceramente não me lembro dele. Porque havia reuniões, Andrade Gutierrez prestou serviços ao Estado do Rio de Janeiro, prestava quando eu cheguei, não fui eu que... Ela já prestava há décadas no Estado do Rio de Janeiro. E eu não me lembro do Sérgio Clóvis Primo. Pode ser até que eles tivessem alguma reunião comigo, alguma tratativa de alguma obra do Estado, em que nós tivéssemos com a parte técnica, mas eu não me lembro desse senhor. Tudo bem. Uma outra passagem da denúncia, já rapidamente mencionada, de respeito ao uso da suposta propina recebida da Andrade. O senhor teria utilizado esses recursos para a compra das mercadorias listadas. O senhor já disse que este fato não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Agora, com relação às mercadorias, o senhor confirma que as comprou? Confirmo. Com que recurso o senhor comprou essas mercadorias? Com recursos próprios e com sobra de campanha. O Ministério Público diz que os pagamentos dessas mercadorias foram feitos propositalmente abaixo de R$ 10 mil, com a finalidade específica de borlar a fiscalização do COAF. Isso é verdade? Não é verdade. Há compras feitas abaixo e acima desse valor. Então, portanto, verifica-se aí na lista de compras que há valores superiores a esse e valores inferiores a esse. Mas o senhor tinha hábito... Não dê esse tipo de orientação a qualquer pessoa. O senhor tinha o hábito de pagar parceladamente as suas compras? Tinha o hábito de pagar parceladamente. Esses estabelecimentos comerciais, o senhor solicitou que não fossem emitidas notas fiscais em seu nome ou que esses estabelecimentos as emitissem em nome de terceiros? Não. Sempre meu nome, em nome da Adriana, minha mulher, mas sempre de minha responsabilidade. Pois bem. Com relação à sua mulher, algumas das notas fiscais, de fato, estão em nome dela. Era ela que fazia essas compras? Não. Ela... As compras eram feitas por mim, com recursos meus e sob minha responsabilidade. Havia alguns produtos que ela poderia escolher o produto. Uma coisa para casa, um vestido que eu havia comprado para ela. Agora, são recursos meus. recursos próprios meus e recursos. Eu vejo aqui, doutor Moro, que o senhor, com a excelência, tem ouvido aqui muitas observações a respeito de caixa 2, de sobra de campanha. Esse é fato. Esse é um fato real na vida nacional. E eu reconheço esse erro. Eu reconheço esses... São recursos advindos. Recursos próprios e recursos de sobras de campanha de caixa 2. Com esses recursos, tem nada a ver nem com a minha mulher, e muito menos a ver com essa questão dessa acusação de compéria. O senhor recebeu muitos recursos nesse período? Não tem como, até de certa maneira, responder a pergunta do Parquê Federal, do Ministério Público. Esse é um fato que hoje é dito e reafirmado a questão do caixa 2, como isso... E acho até que há um trabalho feito nesse momento de ter uma outra visão sobre financiamento de campanha, sobre como financiar as campanhas eleitorais, porque, veja, o próprio doutor Moro sempre reiterar que a questão democrática é vital, fundamental e, portanto, tem que se encontrar um caminho para isso. Eu não posso negar que houve o uso de caixa 2 e houve o uso de sobras de campanha de recursos em função de eu ter sido um político sempre com um desempenho eleitoral muito forte no Estado, o financiamento acontecia e esses fatos são reais. Isso não tem nada a ver com a questão com a questão do Comperge. Só para ficar bem claro com relação à sua mulher, ela, embora as notas estejam em nome dela, ela não participou nem da negociação, nem do pagamento, ela fazia exatamente só o que que o senhor mencionou? Ela fazia escolha de alguns produtos quando é um produto para casa, um produto, por exemplo, e houve equívocos de colocar, por exemplo, o nome dela em relação a compras de roupas minhas, porque isso, em hipótese alguma, quer dizer, eu não vou aqui mudar e dizer o que não é verdade. Os recursos eram meus, a responsabilidade é minha. Minha mulher não conhece nenhum desses personagens que são citados executivos, Petrobras, etc, etc. Então, são responsabilidades minhas, diretas. Perfeitamente. Com relação a essas pessoas que respondem com o senhor a essa ação penal, vou perguntar especificamente sobre Carlos Miranda, ele era um colaborador seu, correto? Um colaborador, casado com minha prima, um colaborador de muitos anos, não trabalhou no meu governo, mas era uma pessoa que colaborava conosco nas campanhas eleitorais, colaborava, trabalhou comigo antes do meu governo. Alguma vez ele participou de reuniões, essas que o senhor mencionou, reuniões institucionais com a Petrobras, com diretores da Petrobras? Jamais. Jamais. Ele nunca participou de reuniões nenhuma de governo. Reuniões com executivos de empresas de construção civil, de empreiteiros? No meu governo, jamais. Pode ter participado em campanha eleitoral, mas no meu governo, jamais. O senhor delegou a ele alguma tarefa para falar em seu nome ou em nome do governo com essas empresas? não, nunca. Nunca. Em relação ao seu ex-secretário Wilson Carlos, o senhor delegou a ele alguma tarefa para tratar de assuntos Petrobras? Olha, o Wilson Carlos, a única vez que ele tratou de assuntos relativos a Petrobras, ele tinha atribuições como secretário de governo de relacionamento institucional pelo governo. E havia alguns programas especiais que eu dava para ele cuidar. Então, por exemplo, a operação Lei Seca, que se tornou referência no Brasil, foi implementada no meu governo e o secretário era o Wilson Carlos o responsável por ela. A operação Lapa Presente, que pega um bairro boêmio do Rio de Janeiro com grande êxito na redução de crimes, foi ele que implementou. E nós tínhamos um equipamento, tem um equipamento do Estado em São Gonçalo, que é o chamado Piscinão de São Gonçalo, estava completamente deteriorado à época. Nós pedimos o apoio da Petrobras, a sede da Petrobras no Rio de Janeiro, investimentos feitos no Estado. Foi a única vez que o secretário Wilson Carlos foi a Petrobras tratar de assuntos do Estado designados por mim com funcionários da Petrobras que foram designados para cuidar desse assunto do patrocínio do Piscinão de São Gonçalo. E assim foi feito, foi realizado, reabrimos o Piscinão de Ramos. Piscinão de São Gonçalo, perdão. E a Petrobras foi parceira nossa durante um tempo. Comperge, ele nunca foi delegado a falar disso? Não, nunca tratou. Nunca tratou de Comperge. Para encerrar, existe algum esclarecimento adicional que o senhor queira dizer? Olha, o esclarecimento que eu quero dizer é dizer que essa relação do senhor Paulo Roberto não tem cabimento que a minha mulher não tem nenhuma responsabilidade sobre esses gastos. Minha mulher não tem nenhuma ligação com essas pessoas que estão aí. eu me sinto muito muito indignado com o nome dela vinculado a esses fatos. Há uma relação aí, um vínculo primeiro com a questão com o Perc, com gastos absolutamente absurda e segundo essa questão. Então, são minhas observações finais. Governador, muito obrigado, excelência, eu estou satisfeito. Certo. Eu me sinto compelido a solicitar alguns esclarecimentos do senhor, o senhor pode se responder ou não por conta das respostas que o senhor deu aos seus defensores. A denúncia, o senhor deve ter lido a denúncia, eu quero que isso fique claro se é essa a sua resposta. elenca uma série de fatos que são aquisições de bens pelo senhor, pela sua esposa e várias vezes o senhor e sua esposa em conjunto. Por mim, excelência. Tá, essa questão em relação a todos esses fatos é o senhor então que for responsável. Eu sou responsável. Por exemplo, o senhor como disse fique à vontade para responder ou não. No fato 8 da denúncia há uma referência aqui à aquisição em vestidos de R$57,038, que evidentemente deve ter sido pela sua esposa. Isso. Esses pagamentos o senhor que foi responsável. Eu fui o responsável. Os recursos o senhor que era responsável. Exatamente. Consta lá, por exemplo, 7,1 de 14 pagamento de R$5.238,00. R$9,900 na mesma data mais R$9,900 mais R$9,900 em 7,1 de 14 em 19 do 3 R$6.100,00. Eu sou o responsável. O senhor é responsável por todos. Excelência, eu sou o responsável. O senhor também respondendo ali a questão do senhor advogado, o senhor disse que tinha pagamentos superiores, mas na denúncia aqui os pagamentos são basicamente todos inferiores a R$10,000,00, esses que foram depositados em dinheiro. O senhor tem alguma explicação para esses pagamentos serem todos abaixo de R$10,000,00? Não tenho explicação, mas posso dizer que não tem nada a ver com a minha mulher. As pessoas responsáveis, Sônia Batista, Carlos Miranda, jamais trataram com a minha mulher qualquer tipo de assunto financeiro. Excelência, apenas um esclarecimento de fato, os fatos de R$29,00 a R$30,00, vários depósitos em quantia superior a R$10,000,00. R$18,300,00, R$18,300,00, R$13,000,00. Eles até lá e todos a parte de R$10,000,00, né? Alguns, sim. Praticamente todos, né, doutor? Mas tudo bem. Na mesma linha, o senhor fica em vontade se responde ou não. Pois não. Tem um pagamento de blindagem, e eu pergunto isso porque é um veículo que foi faturado o nome do Escritório Coelho e Anselmo Advogados. Perfeito. Isso está no fato 9 da denúncia. Perfeito. E consta esses pagamentos também estruturados. O responsável foi o senhor e não a sua esposa. Fui eu o responsável. A Sônia Batista, reitero aqui a vossa excelência, a senhora Sônia Batista, o senhor Carlos Milano, jamais tiveram quaisquer reuniões com a minha mulher, com a Adriana, para tratar de gastos. Perfeito. O senhor mencionou também essa questão de sobra de campanha. O senhor gostaria de dizer, dar mais detalhes a respeito disso? Excelência, eu estou assistindo, vendo, na minha cela, na televisão. sobre os fatos específicos. Veja, sua afirmação é sobra de campanha, não é? Isso. Então, alguma coisa mais detalhada, de onde vieram esses recursos, que empresas, de onde veio essa sobra de campanha? Excelência, acho que não tem a ver com o tema aqui em questão. Poderia, numa outra oportunidade, até fazer esclarecimento sobre isso, como não tem nada a ver com a Petrobras, como não tem nada a ver com o Comperge. Esse vínculo é um vínculo absurdo. Jamais pedi ao senhor Paulo Roberto, eu posso lhe assegurar isso. Qualquer apoio financeiro de campanha, isso é uma invencionice do senhor Paulo Roberto. Então, me surpreenderam. E dos executivos da Andrade também? Me surpreenderam. Me surpreenderam ao dar o depoimento à vossa excelência e no acordo de delação deles ter posto esse tema. Até porque, se vossa excelência pegar, até na cronologia dos fatos, o executivo fala de datas que nem batem com a data que o senhor Paulo Roberto também faz a denúncia. E é fato que o senhor Paulo Roberto, não quero levantar nenhuma suspeita, é fato e notório que o senhor Paulo Roberto, no começo de 2014, organizava a campanha de um candidato a governador nosso adversário político. Sim. Em 2014. Em 2014. Fora da Petrobras. Em 2010, ele tinha... Foi, inclusive, em 2014, visitar empresários com esse candidato até deflagrar a operação Lava Jato. Mas em 2010, ele tinha algum apoio, algum candidato? Jamais. O senhor também não? Jamais. eu jamais solicitei ao senhor Paulo Roberto, eu jamais tratei de campanha eleitoral com o senhor Paulo Roberto. E sobre esse fluxo financeiro que o senhor utilizou, essas sobras para adquirir, por exemplo, esses bens, o senhor gostaria de dar algum detalhamento? Excelência. Garantir ao senhor que foram recursos próprios e sobras de campanha. Tá bom. Caixa 2. Então, pode interromper a gravação. Tchau. Tchau.